Olá meus amores, no vídeo de hoje eu trago um vídeo de spa day, sim, que eu estou precisando, estou necessitada e eu vou começar com o cabelo. Gente, eu fiz selagem no meu cabelo, eu fiz progressivo no meu cabelo ontem então hoje eu vou lavar pra tirar o produto e vou fazer já uma reconstrução pra estar repondo as proteínas que foram perdidas após muita química. Eu vou começar usando esse creminho aqui da Scala que ele é de reconstrução mesmo, pra fazer um pré-shampoo. Eu vou aplicar do comprimento as pontas. Gente, eu vou colocar na tampinha mesmo a quantidade que eu vou usar, só pra ter certeza. E como eu vou estar aqui, sou passada o comprimento das pontas, então eu coloco na tampinha mesmo. Esse aqui ele é de caju e murumuru, então ele é resistência e brilho. E ele é aquela linha vegana que eles fizeram, né? Que é 100% vegana, zero de origem animal. Então eu vou aplicando o comprimento as pontas do meu cabelo, tá? Pra estar protegendo quando a gente for fazer a lavagem pra fazer a hidratação. Gente, ó, pré-shampoo aplicado. Agora eu vou deixar em torno de 5 ou 10 minutinhos, hoje vai ser bem rapidinho. Já vou lavar com o shampoo e venho fazendo a misturinha pra vocês de reconstrução. Bom, gente, agora a gente vai pra misturinha. Na misturinha eu vou estar usando esse da Scala também, esse bomba de vitaminas. Ele é de queratina e pra reconstrução. Vou estar usando também o vinagre, tá? Vou usar o vinagre de maçã. Vou usar essa queratina líquida da Capsulin. O iamasterol. Aqui tem a gelatina incolor, que eu já coloquei já no micro-ondas, já dissolvi ela. Então aqui tá a gelatina incolor, que é bom pra reconstrução. E vou estar pegando também essa queratina, que é a queratina e a ampolinha, tá? Então, pra misturinha a gente vai fazer isso. Você vai fazer de acordo com a quantidade do seu cabelo, tá? Então vamos misturar aqui. Vamos lá. Gente, depois de dissolver toda Depois de dissolver, desculpa Depois da gente misturar toda essa misturinha Agora eu vou passar no cabelo e vou deixar agir de 15 a 20 minutos, tá? Amor, de shampoo e condicionador Eu vou estar usando esse aqui da Euseb Que é a reparação total pós-química Tá? Então ele reconstrói, reforça E protege Eu usei já o shampoo Depois do shampoo eu vou fazer a hidratação E deixar agir por 15 a 20 minutos Depois a gente vai retirar E vai vir passando o condicionador Bom, meus amores, ó Esse daqui vai ser o que eu vou estar usando no banho, tá? Eu vou começar usando esse shampoo e condicionador Da Euseb Também vou vir usando O sabonete íntimo, né? Que é muito importante Depois eu vou vir lavando O meu rosto com esse daqui da Vene Que vocês já sabem que eu gosto muito Vou vir esfoliando o meu rosto Que eu tô precisando, gente Agora, depois do banho Os cuidadinhos nossos em skincare Eu vou depilar meu busto Porque as coisas tá crítica E eu gosto desse daqui Que ele é uma folhinha, né? Água micelar Aí também tem o tônico Que a gente vai estar utilizando também A água thermal também Que é muito boa E vamos estar fazendo uma mascarazinha, né? Vamos estar passando uma máscara E eu também vou Depois do banho também De perfume Eu vou usar esse aqui Da Giovanna Baby Esse perfume aqui, gente Eu super recomendo Nossa, eu amo Pra quem gosta de perfume doce E também vou vir usando o creminho Pra gente se hidratar Então, já deu tempo do meu cabelo Agora a gente vai pro banho Então bora lá Gente, já saí do banho Tô de pijama Que já tá noitinha Já como vocês podem ver na janela Passei um creminho Perfuminho desodorante Tô cheirosinha Agora, bora pra pele O que que eu vou fazer? Na pele Eu vou começar tonificando a pele Porque eu esfoliei ela, né? Então eu vou começar tonificando a pele Vamos tonificar essa pele Nossa, caiu o tônico pra tudo quanto é lado aqui de mim Vou colocar meu estrelinho aqui Pra mim enxergar Olha esse cabelinho aqui Então eu vou tonificar a minha pele Pronto, gente A pele tonificada Até que não saiu tanta sujeira Mas agora eu vou esperar absorver um pouquinho E eu ia usar o demaquilante Só que Como eu não passei maquiagem Nada de maquiagem hoje Nada, nada mesmo Eu deveria ter passado primeiro Antes de lavar o rosto Então eu não vou usar Só que agora Eu vou vir depilando o meu rosto Esse depilatório É aquelas Fitinhas, sabe? Assim, ó Esse daqui É da Depphole 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 Vamos ver assim Ele vem assim, ó Então é que eu faço Eu dou uma esquentadinha da cera Aqui Gente, eu tô tão bigoduda Que olha Tá crítica a situação Então eu vou vir Aquecendo aqui, né O produto Eu tô olhando pra baixo Do lado do estrelho E vou posicionar aqui E vou tirar Gente, pensa no trenzinho Que dói, viu Mas olha isso? Olha isso Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas olha o tanto De pelinho Agora Eu vou vir com esse tônico Só pra tirar esse restinho De... Que ficou de... Meu bolso fica vermelho mesmo Mas só pra tirar esse restinho Que ficou De... Do... Da colinha do... Da cerinha, né Beleza Aqui Aqui tá sangrando Porque eu quero uma espinha Mas não tem o que fazer Então eu vou vir tirando aqui Esse Eu vim tirando Esse restinho, né De resíduo que fica Então eu vou tirar Pronto Agora Só pra dar uma relaxada Eu vou vir usando A água thermal Que é essa daqui Da... Da La Roche Não pode chacoalhar Então eu vou aplicar de longe Só pra dar uma relaxada Na pele Que a gente tirou, né E depois A gente vai vir usando Essa máscara da Garnier Agora a gente vai esperar secar Só como eu não tenho Tanta paciência De ficar esperando secar Até a água Eu vou vir Com o meu porquinho Pra secar Nesse rosto Agora que já Eu deixei absorver Só um pouquinho Eu vou vir com essa Máscara aqui Da Garnier, tá É... Nunca usei ela Então ela tem Chá verde Ácido hialurônico Cadê? Ácido hialurônico E cero hidratante Então é pra pele Missas a oleosa Ó, ela promete O que ela promete? Vamos ver É uma verdadeira Bomba de hidratação Está... Essa máscara Tem um tecido Embêbida Embêbida Uma coisinha Embêbida Com uma forma Reclibrante Concentrada Em extrato de chá verde Ácido hialurônico E um cero hidratante Então aqui Fala tudo certinho Sobre ela E ela está falando Pra deixar Por apenas 15 minutos Na pele Vou aplicar aqui Estou olhando Aqui no espelhinho Aqui embaixo Pra não ter uma noção Ela é bem gelada Meu Deus do céu Gente, ó Apliquei a máscara Aqui Pelo rosto E ela está dizendo Pra deixar 15 minutinhos Então eu vou deixar Agindo 15 minutinhos Depois eu vou tirar E vou vir secar O cabelo com vocês Que a gente tem que fazer Azul A gente já tirou A máscara do rosto E também acabei De tirar a toalha Aqui do cabelo Agora eu vou secar Meu cabelo Mas antes Eu vou vir usando Eu vou vir usando Esse protetor térmico Aqui também Que é da mesma linha Do shampoo condicionador Eu gosto bastante dele Deixa um brilho Maravilhoso no cabelo Eu uso mais ou menos Dessa quantidade Pra não pesar Porque meu cabelo É muito fino Então ele pesa Muito fácil Gente, eu só vou secar Mesmo Então eu passo Por todo o comprimento Do cabelo Agora eu vou vir Desembaraçar Com a minha escova Que vocês já sabem Meus amores O celular acabou Desligando Então não consegui Fazer Filmar Eu secando ele Mas eu sequei Só sequei Com o secador mesmo E cortei as pontinhas Gente, agora eu vou mostrar Pra vocês Como ficou o cabelo Ó O resultado da hidratação Ficou assim Eu gostei bastante Esse foi o resultado da hidratação Gente Gente, esse foi o resultado Como eu falei Eu gostei bastante Ele deixa um brilho Muito bom no cabelo A reconstrução Agora Pra pele O que eu vou fazer Eu vou vir com esse creminho Aqui da Nivea E vou aplicar somente Ele no rosto Porque a gente já hidratou A gente já usou E como tá a noite Então é isso que eu vou fazer E agora vamos fazer as unhas Porque a minha unha Está precisando Muito de fazer Porque não Não tá fácil Tenho que fazer minhas unhas Pelo amor de Deus Mas é isso Então gente Agora bora fazer as unhas Meus amores Terminei as unhas Ó Ficou desse jeitinho Eu gostei bastante É Então Nossa Eu tava mexendo aqui E meu cabelo agora Tá tudo descabelado Né Porque eu tava deitado Depois Esperando Tava deitado Esperando minha unha secar Então é isso gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o like Ativar o sininho de notificação Se inscrever no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau